A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 37 a 41 Naquele tempo enquanto Jesus falava um fariseu convidou-o para jantar com ele Jesus entrou e pôs-se à mesa O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição O Senhor disse ao fariseu Vós fariseus limpais o copo e o prato por fora Mas vosso interior está cheio de roubos e maldades Insensatos Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuísse e tudo ficará puro para vós Será que nosso Senhor não valoriza as normas de higiene? Quando nós aprendemos e ensinamos que é necessário lavar as mãos antes da refeição É bom a gente entender que o Evangelho tem coisas que são prioritárias Antes das normas sábias importantes de higiene ou de boa educação Passa a pureza do coração Aquilo que vem de dentro O que está aí dentro do seu coração O que está dentro do meu coração Passa na frente O que vem de dentro do coração É aquilo que compromete a nossa existência Dando-lhe sentido, dando rumo E apontando-nos para a graça Para a experiência bonita da salvação que nos é oferecida por Deus Queremos juntos experimentar a grandeza deste amor de nosso Senhor E deixar-nos purificar interiormente Para que a nossa vida transformada por Ele Dê testemunho dos valores verdadeiros do Evangelho E dessa ordem de valores Colocar as coisas mais importantes na frente As outras têm a sua importância Mas não criar uma confusão, uma mistura nas coisas Quanto o mais importante É aquilo que está dentro do coração de cada pessoa humana É palavra de vida eterna Amém